Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, rapaziada, eu falei o react da música hoje do Tropa 021 Mano, bravo mesmo é aquela camisa que ele tem, que até... Acho que a Tropa 021 que ele tem, 021 é uma coisa que ele tem, muito bravo, papo reto E... é isso, satisfação, Tropa da 021 é uma linda, eu sou 021 também E rapaziada, 021 Richard, em realidade, Prod L12, clipe oficial, como que vamos? Com respeito, massa, ó, muita coisa, massa, respeito ao vídeo, vocês também, pela humildade dele, o moleque é ser palavra, papo Deiria, de cria, com frete É o L12 no beat Oi, oi, fé, fé, grotei, RD na voz Menor da fé, como tu quiser Tropa da 021, bravo de pegar, nota lá, cara Caralho, L12, esse beat tá quente, fábrica de hit, vai tomando Acho melhor tu não tentar, eu tenho alguns amigos Com dinheiro de playboy, mas a marra é de bandido Diz que é cria, mas nunca escutou o tiro Esse é o barulho da favela, a realidade é isso E nós tá comendo essas partes de condomínio Nós passa no shopping, não tem pena de gastar Lucrando em plataforma, em Youtube, em Instagram Mas não fica puto, o seu cometo, irmã Ela nem gosta da minha música, mas dá pica, ela é fã Falou até pra sua amiga que eu sou um moreno quente Eu taquei só de remetente Ela rebola na piroca e eu descarrego meu pé Eu coleciono buceta, igual eu dobro o banco Mete pro pai e pra mãe, vem fudendo a minha cama Ela cai na minha pica, igual Vasco, ela ganha Eu como ela no café, no almoço e na janta Atividade na favela, nós odeia alemão Nunca vou perder a essência, eu vim lá do colchontão Perdi minha nozinha, eu sempre fui pé no chão Hoje eu piso no pedalzinho da BM no pistão Mano, não vai pro crime não, essa porra é ilusão Eu tive vários motivos, pra crescer revoltadão Mas nem por isso, minha nozinha, eu entrei pra boca Eu sempre tô na pista, nem à toa, tô fazendo as notas É o L12 no beat Acho melhor tu não tentar, eu tenho alguns amigos Com dinheiro de playboy, mas a marra é de bandido Diz que é cria, mas nunca escutou o tiro Esse é o barulho da favela, a realidade é isso Acho melhor tu não tentar, eu tenho alguns amigos Com dinheiro de playboy, mas a marra é de bandido Diz que é cria, mas nunca escutou o tiro Esse é o barulho da favela, a realidade é isso A atitude que a Globo não mostra, porra A última parte do vídeo dele distribuindo chocolate Isso que a televisão tinha que mostrar, mano Todos os menores que vencem na vida aí Fazem, distribuem, cesta Ajudam as pessoas que estão precisando Isso eu não gosto Mas agora faz um negocinho Às vezes nem faz nada, mano Vagabundo já posta em todas as redes sociais Choqueia a porra toda, pá Mas é isso O Richard ele é bravo demais, mano É porque ele faz uns bagulhos de gastação, tá ligado? E mano, o Richard ele é muito engraçado, mano O papo reto nem consegue levar ele é sério Mas ele é muito bravo, papo reto Meu nome é bravo Como ele falou É, teve vários motivos pra entrar no crime Ele deu papo ali Crime é ilusão, mano Realmente crime é ilusão, viado Crime é ilusão mesmo Papo reto, rapaziada As pessoas Eu falando assim Vocês vão ficar falando Ah, não é nada, pá As pessoas só dão valor mesmo Quando eu tava lá dentro E ver como é que é Entendeu, rapaziada Mas é isso, mano É Foi bravo essa realidade que ele cantou O beat O jeito que ele Botou a meninação também Pra cuidar com ele Videoclipe Trajado também É isso Zero e vinte e um Pro mundo É nóis, mano Satisfação E é nóis, mano Tá maluco Tem o que falar Não mexeria muito bravo Papo reto É nóis, tamo junto Um dia eu posso conhecer ele Pessoalmente mesmo Mas é isso, fé